O que é o secretário municipal de educação? É até expressiva, uma quantidade de 1.162 kits da administração, tanto do Barba quanto do Newton, tinha sim, mas no almoxarifado, esses uniformes eram guardados quando tinha algum tipo de programa que não fosse relacionado à educação regular e que tivesse o número suficiente para atender os alunos, esses uniformes eram fornecidos. Agora, jamais a administração, nem do Newton, nem do Barba, aliás, é um exemplo para qualquer cidade, é uma das únicas cidades que tem um almoxarifado específico para a educação. Para quê? Para não haver mesmo desvio de finalidade. Portanto, surpreendeu todos nós sabermos que havia nesse local abandonado pela administração por 15 meses, estranhamente a gente questiona isso. E eu pedi sim para entrar o apoio dos vereadores para a gente abrir aqui uma comissão especial de inquérito para verificar isso. Por quê? Porque a administração atual, nós sabemos muito bem que ela tomou posse em 1º de janeiro de 2013 e um dos primeiros atos do prefeito foi colocar naquele espaço todo o material de uma escola que ele desmanchou lá no Jardim Zavaglia. Todo o material ele colocou naquele local. E estranhamente, ele vem agora, depois de 15 meses, trazer a informação que ele encontrou uniforme lá. E aí eu tenho interesse nessa CPI, por quê? Porque o uniforme que estava no almoxarifado não está mais. E o que não tinha lá até agora, agora tem. Então, acho que nós temos que esclarecer a população, porque é dinheiro público que está ali. Inclusive, eu tenho até o valor aqui dos uniformes que tinha em estoque no dia 31 de dezembro de 2012, quando o Barba entregou a administração. Tinha um total de 46 mil reais de uniforme. E quando você chega em 2013, lá no fechamento de dezembro, não existe mais uniforme no almoxarifado. Então, acho que é importante todos nós termos ciência do que está acontecendo. Eu não duvido muito, até porque eu fui, eu protocolei nessa casa alguns requerimentos, protocolei no Ministério Público alguns documentos. Hoje, um dos processos que eu protocolei está sendo investigado pela Polícia Civil. Então, eu acredito no seguinte, se isso for uma maneira de me intimidar, a administração está muito enganada, porque, particularmente, eu tenho a consciência tranquila do que a nossa administração fazia. Portanto, todo o material era devidamente armazenado no almoxarifado da educação, na rua Padre Teixeira, 3259. E aí, provavelmente, nós teremos que ter aqui uma jornada com os colegas vereadores. Provavelmente, o presidente deve nomear agora uma comissão para que a gente comece os trabalhos de investigação desse descarte, na verdade, de uniforme escolar naquele local. Jornal TBC Web